Boa tarde, meu nome é Mirielle, eu sou do Instituto Federal de Jacareí e eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre o meu projeto de pesquisa, cujo título é Investigação de Eventos Temporizados na Especificação Formal de Sistemas Reativos para a Geração Automática de Teste de Software. Bom, dando início à nossa apresentação, aqui é um pouco sobre o que a gente vai ver, são três tópicos principais, que é a visão geral do projeto, as etapas de desenvolvimento e as considerações finais. Aqui na visão, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto. Bom, esse projeto é um projeto de software e para desenvolvimento de um software a gente passa por diversas etapas, né? E uma dessas etapas é a verificação e validação, que tem como objetivo principal assegurar que o software esteja em conformidade com a sua especificação. E aí, para assegurar essa conformidade, a gente pode utilizar diversas técnicas. Dentre elas, a técnica dos testes, né? E aí, existem vários tipos de teste. E a técnica de teste na qual o projeto está inserido é a técnica de teste formal, que permite verificar de forma automática se o produto desenvolvido está em correspondência com a sua especificação formal. E o que nos motivou a desenvolver esse projeto? Bom, quando a gente identifica erros em etapas muito desenvolvidas, de forma muito tardia, isso pode gerar altos custos de desenvolvimento, né? Sobretudo em sistemas críticos. Dessa forma, os processos de teste, eles contribuem positivamente para a identificação desses problemas e, consequentemente, na redução desses custos de implementação. E qual que é o ecossistema no qual o projeto foi desenvolvido, né? Bom, esse projeto, ele foi desenvolvido dentro da ferramenta Performance Shards, que é uma ferramenta desenvolvida pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá de São José. E ferramenta na qual é possível se gerar casos de teste a partir de diagramas de State Shards, né? A ideia inicial do projeto era que ele fosse capaz de avaliar os sistemas reativos utilizando cadeias de Markov. E aí, a geração dos casos de teste é uma das principais funcionalidades dessa ferramenta, né? No caso, os modelos de especificação, eles são convertidos para máquinas de estados finitos e, a partir dessa especificação, são geradas as sequências de teste, né? A ferramenta, ela não possui uma interface gráfica para modelagem desses State Shards. Portanto, a especificação, ela é feita por meio do PCML, né? O input da ferramenta é um PCML, que é uma linguagem de marcação desenvolvida para a ferramenta, é o Performed Shards Markup Language, cuja base é a marcação XML desenvolvida pela W3C. Bom, mas qual que é o problema, né? Que a ferramenta tem, que o projeto se propõe a resolver. A ferramenta, ela não possui... Ela não possui conhecimento, não possui ferramentas que sejam capaz de entender eventos temporizados, né? E aí, o projeto, ele se propõe a resolver esse problema. E quais são as etapas pelas quais a gente passou para desenvolver e que a gente, na verdade, ainda está passando? A primeira é a etapa da concepção do modelo e a segunda, da implementação. Aí, na concepção, é a gente estudar o XML e propor uma marcação. E aí, aqui a gente propôs a marcação, cujo se dá basicamente em duas partes, né? Que é o event, que já tem no PCML, e aí a gente colocou um novo valor, que é o timeout. E aí, quando tem esse timeout, a gente tem esse novo atributo, que é o time, que vai descrever quanto tempo vai ser esse timeout. Então, aqui, por exemplo, a gente vai passar do estado cozinhando, num evento de timeout de 60 segundos para o pronto. Então, do cozinhando, 60 segundos depois, a gente passa para o pronto, de forma automática. E aí, na etapa de implementação, a gente vai fazer um lexing e o parsing, que é fazer com que a ferramenta seja capaz de entender aquela marcação proposta e transformar numa estrutura de dados que o PerformChat seja capaz de lidar e gerar sequências de teste. Para tudo isso, a gente utilizou algumas linguagens, que foi o PHP, o SQL, o XML e o C++. E aí, como resultado, a gente teve a implementação dessa marcação, e agora a gente está trabalhando na ferramenta do PerformChat do INPE, para que ela seja capaz de lidar com isso. Em trabalhos futuros, a gente tem a consolidação da marcação, e também a construção de um relógio discreto, para que seja mais fácil testar esses eventos. E aqui um pouco das nossas referências. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Foi um pouquinho curtinha, mas eu espero que vocês leiam um artigo lá e se interessem um pouquinho pelo projeto. Eu espero que vocês tenham gostado.